Vem cá, em Anápolis uma professora cega virou um exemplo de superação e motivação. Mesmo com deficiência visual, ela cursou várias faculdades, fez até um mestrado. O próximo desafio é concluir um doutorado. Olha aqui. Quem vê a Lilian na sala de aula lecionando, não imagina os obstáculos da vida que precisou enfrentar. Ela tem deficiência visual. Os cinco anos de idade surgiu na minha vida, na vida da minha família, a primeira escola especializada aqui de Anápolis, que foi a escola pioneira Louis Braille, foi onde eu fui alfabetizada através do Braille, a partir dos cinco anos. E ali também fui preparada para que eu pudesse dialogar mais tarde com os meus professores, a partir do quinto ano que eu já fui para a escola regular. A falta da visão não foi uma barreira. Ela deu a volta por cima e provou a capacidade que tem. Mesmo com a falta de materiais disponíveis na época em que estudava, Lilian foi persistente na busca do conhecimento. Ela foi alfabetizada aos cinco anos e desde criança despertou interesse pela educação. Lilian formou. É professora de Braille, no Centro Municipal de Atendimento à Diversidade, o SEMAD de Anápolis. Aqui atende 28 crianças, adolescentes e jovens. A Ana Clara frequenta o SEMAD há 12 anos. Hoje ela tem 19 e está cursando direito. Através do sistema Braille é possível a gente ler, é possível a gente escrever. Então o SEMAD faz a diferença na vida das pessoas. A história de superação da Lilian se tornou um exemplo para todo mundo. A cegueira nunca foi barreira. Ela conta que foi uma criança que brincou muito, teve o apoio, o incentivo dos pais que ela poderia ter uma vida normal. A professora Lilian tem uma história muito interessante. Eu gosto muito dela. e é muito legal ver que ela, mesmo com a deficiência visual, conseguiu várias faculdades e hoje é formada, atua aqui, ajuda a gente aqui no SEMAD. A Lilian tem 44 anos, é mãe, esposa, professora, tem duas faculdades, quatro especializações, um mestrado e também agora entra no doutorado. Além de tudo isso, ela é cantora. Canta uma música pra gente. Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Pedro Henrique disse que depois que começou a ter aula com a professora Lilian, a vida dele mudou. Nós nos superamos e algumas pessoas vêm na nossa vida para nos ajudarmos a fazer isso. 4 de janeiro é comemorado o Dia Mundial do Braile, uma data dedicada à reflexão sobre a importância de mecanismos que favoreçam o desenvolvimento das pessoas cegas ou com baixa visão. E a professora Lilian comemora a oportunidade de lecionar com uma biblioteca vasta, com livros em braile na sala de aula. Essa escola foi um divisor de águas na minha vida. A partir dali, eu descobri de fato o gosto pela educação. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será E a professora Lilian comemora a oportunidade de lecionar com uma biblioteca vasta, com livros em braile na sala de aula. E a professora Lilian comemora a oportunidade de lecionar com a professora Lilian com Aopheles Florex. Então, vamos lá.